Todos vão viajar Tô cansado Por terra Nós vamos pra Miami Isso é cara de quem sobreviveria numa prisão Por mar Uhul! Foi demais! Pelo ar O que que é isso? Vamos revistar! Ah, isso não, isso não Ah, não Que beleza Boa noite, Madestas, nós estamos aqui no Diretamente do Palma Shopping Pra gente fazer a premiação Como vocês observam aí, muita gente já se aproximando da cerimônia de premiação É a gincana, é a gincana mais falada do ano da Madest É a gincana da Madest, a gente vai saber hoje qual foi a equipe que ganhou Se foi a área 1, área 2 ou foi a área 3, minha gente E aqui vocês vão observar que muita gente se aproximando aí Para a cerimônia de entrega da premiação E tá aqui com o troféu nas mãos Será que ela vai vir para a área 2 ou vai vir para a área 1 ou vai vir para a área 3? Gente, é, quem vai saber é daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho A hora é agora Já tem aqui o pessoal da área do grupo 1 e do grupo 2 É a gente aí que vai saber agora qual foi a equipe vencedora Se foi o grupo 1 ou se foi o grupo 2 E aí? E aí? E aí? Você já tem que abrir agora? Então, tudo bem, vocês vão ver também Pai, dois são para a régua Tanta aqui em minhas mãos Com o modo de reputado Primeira, segunda etapa E a mensagem criativa do último grupo da Madest Um abraço tá então Tá gente, eu vou falar algumas pontuações As pontuações, o grupo 1, que é da área 1 e 3, na primeira etapa ela ficou com 1.363.737 pontos. Na primeira etapa, o grupo 2, que é contido pela área 2, ficou na primeira etapa com 1.663.333 pontos. Essa foi quando foi feita na EPJ, que ela já entrou na primeira etapa. Na segunda etapa, que foi realizada o nosso retiro, o grupo 1 ficou com 550.000 pontos. O grupo 2 ficou com 302.000 pontos. E na mensagem criativa, o grupo 1 ficou com 20.000 pontos. E o grupo 2 ficou com 80.000 pontos. A diferença de pontuação total das equipes foi que vendem 1.596. Ou seja, não foi a diferença dante, porque os dois aproximaram de 2.000 pontos. O grupo 1 ficou com 1.933.737 pontos. O grupo 2 ficou com 1.985.333 pontos. Então, o grupo 2, na área 2, é campeão nessa gincana inédita, dá uma netta de 15.000. O grupo 2, na área 2, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. O grupo 2, na área 1, é campeão, é campeão.